Pessoal, notícia urgente! O Elon Musk peita Alexandre de Moraes, desafia Alexandre de Moraes e acaba com toda a censura do ex no Brasil. Todas as contas que estavam restritas em razão de ordens judiciais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, agora estão abertas, agora estão livres e muito provavelmente o que vai acontecer é que o ex vai ter que tirar todos os seus funcionários do Brasil e continuar operando apenas de fora para não ter que lidar com todos os confiscos, para não ter que ter nenhum funcionário no Brasil preso, para que todos os seus trabalhadores estejam fora do Brasil e, portanto, não sejam alcançados pelo judiciário brasileiro. Mas essa é uma disputa, é uma queda de braço, é uma batalha que Elon Musk parece estar decidido a levar até o final. Essa decisão vem após os chamados X-Files, uma revelação de uma série de documentos que mostraram que fora do devido processo legal, que fora dos autos, funcionários do ex foram coagidos, foram perseguidos, que houve um mapeamento ilegal de contas que não estavam sofrendo acusações formais por parte da polícia ou do Ministério Público e que o Judiciário Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, estava obrigando o ex a fornecer informações ilegais, de maneira informal, sem que haja processo ou decisão judicial sobre pessoas que estavam simplesmente, por exemplo, levantando uma hashtag. Ou seja, todo mundo que levantava hashtags que o Supremo Tribunal Federal considerava ruim para ele, negativo para a imagem do Supremo, ele exigia informações dessas pessoas, o que é ilegal, porque essas pessoas não estavam cometendo nenhum crime, elas sequer estavam sendo investigadas, elas sequer estavam sendo acusadas injustamente, elas não tinham nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de procedimento formal, não eram alvo de inquérito policial, mas ainda assim as informações pessoais dessas pessoas estavam sendo exigidas e concedidas pelos funcionários do ex graças à pressão do Poder Judiciário. E com tudo isso, com tudo isso, o ministro da Advocacia Geral da União, Messias, o famoso Bessias, que entregou o termo de posse para o Lula poder assumir a Casa Civil no governo Dilma e não ser preso, mas que teve a sua posse impedida, justamente porque o Judiciário entendeu que era um subterfúgio do Lula para fugir da cadeia, e o si mesmo Bessias, hoje, para quem não sabe, é o ministro, o ministro da Advocacia Geral da União. E ele escreveu, e nós vamos falar sobre isso, falando sobre a urgência de pautar de novo o PL da censura graças, em razão, dessa decisão do Elon Musk, e no mesmo sentido, foi o relator do projeto Orlando Silva do PCdoB. Vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com o nosso projeto, se você quiser me ajudar nessa pré-candidatura, é só você se inscrever aí no projeto Muda São Paulo. Também estamos formulando o livro amarelo do Movimento Brasil Livre, com as nossas principais teses para o Brasil. Se você quiser contribuir com o livro amarelo, clica aí no link na descrição e também no meu canal de WhatsApp para você receber as informações em primeira mão. Eu me posicionei, falei sobre esse assunto do Elon Musk antes, e noticiei antes no meu canal de WhatsApp, do que falei aqui no YouTube. É claro que aqui no YouTube eu desenvolvo o melhor, mas a informação instantânea e quentinha você tem lá no canal de WhatsApp. Bom, depois do X-Files, que foi a revelação aí do jornalista Michael Schellenberger, a um jornalista americano que tratou sobre essa censura e perseguição e procedimentos ilegais sendo conduzidos no Brasil, isso chegou no Elon Musk e o Elon Musk passou a se posicionar a partir, se não me engano, 30 minutos depois da publicação do vazamento desses documentos. E o Elon Musk disse o seguinte, essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade da população do Brasil. Depois ele escreveu, nós estamos acabando com todas as restrições. Esse juiz aplicou multas massivas, multas altíssimas, ameaçou prender os nossos empregados e acortar o acesso ao X no Brasil. Como resultado, nós provavelmente vamos perder toda a receita no Brasil e teremos que desligar o nosso escritório no país. Mas princípios importam mais do que lucro. Então o Elon Musk deixou muito claro a partir desses vazamentos, olha, nós vamos acabar com todas as restrições legais, não vamos mais obedecer nenhuma decisão judicial no Brasil de restrição a essas contas. Como resultado, nós vamos ter que fechar a nossa operação no Brasil, porque se você mantém um funcionário do X no Brasil com descumprimento de decisão judicial, ele vai preso. Todo o patrimônio que estiver, toda a receita do X que estiver em contas brasileiras também, muito provavelmente, tudo isso vai ser confiscado, tudo isso vai ser tirado pelo poder judiciário a partir dessa decisão do X de descumprir decisões ilegais, decisões judiciais ilegais, inconstitucionais. E esse é o maior revés para o Supremo Tribunal Federal desde o início do abuso, da censura e da perseguição política contra os críticos, como eu, do Supremo Tribunal Federal. Acho que essa é a medida mais dura. Finalmente nós temos alguém que tem o poder e a coragem para fazer o enfrentamento aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Eu, como deputado federal, não sou senador, não tenho a capacidade de julgar nenhum ministro do Supremo, não tenho a capacidade de investigar nenhum ministro do Supremo, mas eu sempre fiz questão e deixei claro o meu posicionamento da tribuna, da Câmara dos Deputados, em entrevistas, microfone que eu tenho como deputado federal, eu sempre, e coordenador do Movimento Brasil Livre, eu sempre fiz questão de utilizar para denunciar os abusos do Supremo. E, finalmente, agora nós temos uma medida concreta frente à covardia do nosso Senado, que aprovou Flávio Dino, que aprovou Cristiano Zanin, mas agora nós temos aí alguma esperança de reação. Eu queria ler aqui também para vocês o posicionamento oficial, aí não da conta do Elon Musk, mas do próprio X, que diz o seguinte, o X foi forçado por decisões judiciais a bloquear algumas contas populares no Brasil. Nós informamos essas contas e nós tomamos essa ação. Nós não sabemos as razões desses bloqueios e por que essas ordens foram dadas. Nós não sabemos quais são as publicações que supostamente estão violando a lei. Nós estamos proibidos de dizer qual corte ou juiz deu a ordem ou quais os seus fundamentos. Nós estamos proibidos de dizer quais as contas impactadas. Nós estamos sendo ameaçados com multas diárias se nós não obedecermos. Nós acreditamos que essas ordens não estão de acordo com o marco civil da internet, é verdade. A legislação que regulamenta hoje a liberdade de expressão na internet é o marco civil da internet. Aliás, esse é um argumento bom para a gente utilizar sempre que falarem, né? Ah não, o Supremo precisa decidir sobre regulamentação de redes sociais porque o Congresso não legisla. Ah não, o TSE precisa regulamentar redes sociais porque o Congresso não legisla. Ah não, o Lula pode regulamentar redes sociais por decreto porque o Congresso não legisla. Mentira! Mentira! O Congresso legislou há muito tempo no marco civil da internet e não querer mudar o marco civil da internet para aprovar o PL da censura não é se omitir, não é uma falha do poder legislativo. Nesse caso, quando há uma legislação e o Congresso decide não mudar essa legislação muito diferente de quando não há legislação e o Congresso não legisla e aí sim pode haver uma omissão mas nesse caso eu costumo dizer o seguinte quando o Congresso não decide ele está decidindo. Quando o Congresso escolhe não votar essa matéria ele está fazendo a sua decisão política a sua decisão baseada na representação popular na vontade do povo que é não mudar a legislação. Eu escuto muito também Ah, o Congresso se omite ao legislar sobre aborto. Não, já tem lei criminalizando o aborto e o Congresso não legisla mais sobre o tema porque não quer legislar porque a população não quer que a legislação mude. Da mesma maneira acontece com as redes sociais. Então essa balela de que há uma omissão e que por isso é culpa do legislativo que não legisla o PL da censura e deixa as redes sociais terra de ninguém mentira, mentira. Vê lá os crimes contra a honra tem regulamentação tem até causa de aumento caso você veicule num veículo de alto alcance o que inclui as redes sociais. Então há legislação sim de regulamentação de redes sociais ela só não impõe a censura que pelo contrário a preocupação do marco civil é justamente você impedir censura pública e censura privada e o marco civil tem sido atropelado por essas decisões judiciais. Então está corretíssimo o posicionamento do ex aqui. Então nós acreditamos que essas ordens não estão de acordo com o marco civil da internet nem com a Constituição Federal do Brasil e nós desafiamos as ordens legalmente quando possível. A população do Brasil independentemente das suas posições políticas tem direito à liberdade de expressão devido ao processo legal e transparência por parte das suas próprias autoridades. Muito bem falamos sobre a ação de Elon Musk e vamos falar agora sobre a reação. O ministro Jorge Messias o Bessias da AGU diz É urgente regulamentar as redes sociais. Não podemos conviver com uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A paz social é inegociável. Se vocês de fato quisessem paz social vocês abandonariam esse tema do PL da censura. Porque vocês quererem censurar a população por meio desse PL faz com que a gente se revolte faz com que a gente se levante faz com que a gente tivesse a maior pressão em cima do Congresso Nacional desde a época do impeachment. Por que não foi aprovado o PL da censura? Porque mesmo os deputados da base do governo Lula não tiveram coragem de votar porque os seus próprios eleitores fizeram muita pressão na rede social. Então, se você quer paz social ministro Messias então abandone este projeto deixe de ser populista e oportunista e utilizar a defesa da liberdade de expressão por parte do Elon Musk para tentar impor os seus desejos autoritários. Então, historinha, papinho furado de paz social pelo amor de Deus vai se lascar, né? Aí, ainda colocando aqui que não podemos conviver com uma sociedade que bilionários com domicílio no exterior tem um controle de redes sociais então faz a sua rede social aí você não é o gênio você não é o espertão faz igual aí o ministro Luiz Marinho dizendo que se o Uber sair do Brasil ele faz uns correios fazendo um Uber brasileiro faz aí então faz o X aí faz o Facebook faz o YouTube faz o Instagram o TikTok do governo brasileiro com certeza muita gente vai usar vai ser um grande sucesso é um absurdo ter bilionários que controlam redes sociais com domicílio fora do Brasil então a gente só pode só então os Estados Unidos e China então que podem ter rede social hoje porque a China tem o TikTok os Estados Unidos tem todas as outras grandes empresas de tecnologia com a Meta com o Google e tal então precisa estar domiciliado o dono de empresas de rede social precisa estar domiciliado no país em que a rede social é consumida que maravilha acho que você perdeu sei lá uma aula de história de 1990 sobre globalização faltou na quarta série sobre um tema de abertura de mercado sobre consenso de Washington acho que você perdeu um pouquinho das aulas de história para ter um pensamento tão retrógrado tão tosco tão mesquinho bom a partir disso eu garanto para vocês nós vamos lutar assim como na legislatura passada eu obstruí sozinho a votação do PL da censura e com isso nós conseguimos ganhar tempo para a população saber o que estava sendo votado e barrar e nessa legislatura junto com outros deputados mais uma vez nós obstruímos e conseguimos barrar este projeto da mesma maneira eu vou continuar lutando até a morte contra este projeto eu sou absolutamente contrário ao PL da censura aliás vamos supor que eu não me preocupasse com nenhuma outra pessoa é a minha própria sobrevivência eu não tenho entrada na rede globo como os esquerdistas como Guilherme Boulos e Itaba Tamaral são sempre paparicados ali pela rede globo eu não tenho uma emissora de rádio que fica me dando espaço para falar as minhas ideias eu dependo das redes sociais e eu não estou nem falando aqui do meu mandato não estou nem falando de eleição eu estou falando para expor as minhas opiniões mesmo depois de eu sair da política eu pretendo continuar expondo as minhas opiniões nas redes sociais eu dependo das redes sociais para ter espaço para ter voz para dizer o que muita gente está interessada em ouvir não à toa vocês eu sou muito grato por isso me garantiram mais de 1 milhão e 600 mil inscritos porque vocês querem escutar as minhas opiniões vocês respeitam as minhas opiniões vocês aprendem com as minhas opiniões vocês dão as suas opiniões junto nos comentários a gente constrói junto aqui independentemente do meu mandato estou falando como quem pessoa não como quem deputado federal quem CPF e não o CNPJ não instituição eu pessoalmente dependo das redes para fazer um bom debate para que minha opinião seja levada em consideração porque eu não tenho o apoio de grandes veículos da imprensa então é uma questão de sobrevivência de democracia de liberdade de expressão de devido processo legal de pluralismo político de liberdade de associação e desses valores eu não abro mão nem como deputado federal nem como cidadão pessoal é fundamental para você que acredita que segue que tem os nossos valores e princípios do movimento Brasil Livre que você entre no clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando é só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta